Quer, quer namorar comigo, tá de palhaçada, eu sou da putaria, não tô valendo nada Só botar dor nas cachorras, botar dor nas safadinhas, só nas putas, 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 putas Pra que ele pique maveria Só botar dor nas cachorras, botar dor nas safadinhas, só nas putas, putas, putas Pra que ele pique maveria Com vovó, putada, putada, com vovó, putada Quer namorar comigo, tá de palhaçada, eu sou da putaria, não tô valendo nada Só botar dor nas cachorras, botar dor nas safadinhas, só nas putas, 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 putas Pra que ele pique maveria Interiguesinha, só botar dor nas cachorras, botar dor nas safadinhas, só nas putas, putas, putas Interiguesinha, só botar dor nas cachorras, botar dor nas safadinhas, só nas putas, putas, putas Interiguesinha, só nas putas, 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 putas Botada, botada, com raiva Vai ser socada, com raiva Botada, socada, com raiva Botada, botada, com raiva Botada